Olá, tudo bem? E nesse vídeo eu vou te ensinar como criar uma página de depoimento dentro da sua loja Shopify. Se liga aqui nesse canal que é o Lab.com, um canal para você se inspirar e aprender dicas para viver somente do dropshipping. Não se esquece de se inscrever e vem comigo aprender como criar essa página de depoimento. Então, vamos lá, você vai logar aqui na sua loja Shopify, como eu já loguei aqui na minha loja Exemplos, tá? Você vai clicar em Online Store, tá? O Loja Virtual, se é seu, tá? Em português. E vai vir aqui em Páginas, vai clicar em Páginas, beleza? Assim que você clicar em Páginas, tá? Você pode adicionar uma página. Então, aí você pode colocar os de título, depoimentos, beleza? Aqui você vai, né, colocar fotos e todos os depoimentos, tá? Aqui, pessoal, você vai editar o SEO, você pode colocar aqui depoimentos da loja Virtual Spring. Ou, por exemplo, assim, casos de sucesso. Como que a gente poderia falar também? Depoimentos dos clientes, eu acredito que fica melhor, depoimento dos clientes. Isso aqui é o que vai aparecer no Google, tá? Aqui você vai colocar a frasezinha que aparece no Google depois. Embaixo aqui, você vai configurar a URL. Vai salvar. Beleza? Beleza? E a página foi criada. Uma página criada, pessoal, ela vai aparecer aqui. Tá vendo? Depoimentos. Criada, tá? Tá tudo direitinho aqui. E aí a gente vai conectar pra ela aparecer, né? Então, vamos aqui em Navegação. E a gente pode escolher ou se ela vai aparecer no menu lá em cima ou no rodapé. Aí depende da preferência de você. Eu vou colocar no menu principal. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Então, eu vou adicionar aqui um item, ó. E aí, eu vou colocar aqui depoimentos. Tá? Eu escrevo como eu quero. E ele já acha que dentro de páginas, ó. Ele já vai achar os depoimentos. Pode ser assim. Você pode escrever assim também o quê? Porque os clientes estão... Eu acho que vai ficar muito comprido. Mas vamos ver como é que vai ficar. Estão falando. Aí você adiciona. Então, já vai tá lá. E você pode mudar a ordem aqui se você quiser, sabe? Tá? Pode colocar antes do procurar. Tô conseguindo, não sei por quê, mas... Vamos ver como é que ficou. Vou lá olhar a loja. Ah, eu não salvei, ó, pessoal. Por isso que não apareceu. Deixa eu salvar aqui. Tá um pouco devagar a internet. Deixa ele salvar. E deve aparecer aqui em cima agora. Vou dar um... Deixa eu dar um... Voltar aqui. Essa é uma loja teste. Essa é uma loja teste que a gente usa pras aulas. Olha lá. O que os clientes estão falando tá aqui. Tá? O que é legal de ter. As pessoas gostam muito. Você clica aqui, ó. E aí vai aparecer a página, tá? Que você vai ter que configurar lá onde eu mostrei pra você. Então, vai aparecer aqui. Colocar as fotos de todo o depoimento, tudo direitinho. Você pode ir colocando e organizando os seus clientes. Se você colocar no menu rodapé, vai aparecer aqui embaixo. Eu acho mais legal aqui em cima, né? Como eu mostrei pra vocês, pra chamar a atenção. Então, é isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa mini aula aqui. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá? E ficar ligado em todas as dicas pra viver só do dropshipping. Te espero no próximo vídeo. Obrigada.